Hello everybody! Como é que vocês estão? Eu sou a França Felice. Eu sou o Alisson. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai fazer um vídeo sobre o quê? Comprinhas da Zara. Comprinhas do saldo da Zara. Isso, do saldo. Isso. Mês passado? Mês passado. Ah, sei lá. Quando que foi? Teve o saldo da Zara, a gente comprou algumas coisinhas. Ainda tô tendo saldo, né? Mas agora tá o resto do resto. Rapa da Rapa. E não tem mais nada de bom. Nossa Senhora, as pessoas compraram muito nesse saldo. Tipo, eles avisaram, né? Eles colocaram valores ali pras pessoas ficarem atiçadas mesmo. Pô, antes de lançar as peças no site, as peças já estavam no site, mas antes de lançar a promoção no site, eles já colocaram os preços pras pessoas ficarem de olho. E tipo, assim isso aí se comprar, né? E a gente perdeu muito tempo. A gente ficou se amarrando, colocamos várias coisas no carrinho, mas aí... Ia saindo, ia saindo. Ficamos olhando, ficamos olhando outras coisas, outras coisas. Quando a gente viu, não tinha mais nada no nosso carrinho. Tinha uma peça só no meu, eu acho. Na verdade, o Arison ficou sem, né? Eu ainda consegui comprar alguma coisa no site. Ah, eu ainda consegui comprar, tá? Aí a gente comprou mais na loja, porque a gente teve que... a gente acabou indo no shopping, dar uma olhada. A gente tava muito agoniada pra ver, né? Também na minha aniversária, daí eu queria dar uma olhada, né? Pra comprar algumas coisas. E aí a gente trouxe aqui hoje, então, este vídeo pra mostrar pra vocês. Antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal, pra quem ainda não é inscrito. Dá um joinha aí no nosso vídeo pra ajudar na divulgação. Ativa o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeos novos. E compartilha o vídeo com... Os amigos. Os amigos. E não se esqueça de seguir nas nossas redes sociais, que tá aqui embaixo. Isso aí. Então, bora começar o vídeo. Então, como vocês já viram, o assunto do vídeo hoje é comprinhas do saldo da Zara. Óbvio que vão ter algumas coisas que não são do saldo, né? Porque, né? A gente não se aguenta. Mas, basicamente, a maioria das coisas que temos aqui estão no saldo da Zara. Então, eu tenho comprinhas, o Ars tem comprinhas, por isso que a gente resolveu fazer o vídeo nós dois juntos. Muito top essas comprinhas. Inclusive, a gente já tá vestido com algumas comprinhas. Porque a gente é o quê? China Pop. Exatamente. Então, vamos começar. Acho que tem mais coisa aqui, ó. O Arson arrasou nas comprinhas. Como a gente falou no site, o coitado, ele não conseguiu comprar muita coisa. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tá empatado. Tá louco e o resto tá empatado. Então, a gente vai começar pelas coisas que nós estamos no corpo, né? Eu tô com duas peças aqui da Zara, que eu comprei no saldo. Essa aqui foi uma das que eu comprei no site. Eu... Um casacão, super oversized. Eu amo, amo, amo esse estilo. Tipo, amo, eu dei paixão. Eu já não tirei do corpo desde que eu peguei ele. Ela já não tirou, só pra me complementar. Ela já não tirou, só porque eu também quero usar. Então, ela já aproveitou pra ficar com ele pra mim não usar. Mentira, tu não gostou dele? Claro que eu respeitei, né? Deixei ele treze. Apesar de que ele veio numa caixa, né? E aí a caixa que tava sete dias sem ninguém tocar. Ou mais, né? Porque a Zara demorou muito nesse processo de entrega. Só lembrando vocês que a gente teve todo o cuidado, né? A gente foi no shopping, mas a gente foi usando máscara. Toda hora a gente tava passando álcool na mão. Então, cada peça que a gente passava numa, a gente ia lá, passava um álcool na mão, né? E todas as compras a gente deixou, ou lavou, ou deixou o tempo necessário. Uns dois, três dias na rua. Na rua não, né? Na parte de fora, assim, pegando sol e tal. Pra gente, a gente realmente tomou todos os cuidados, né? E aí, essas peças aqui, eu só não gostei muito desse processo. Eu não sei se era por causa da pandemia, ou se era por causa que era o saldo. Tinha muita gente comprando. Eles demoraram muito pra entregar. Eu coloquei pra retirar na loja, porque não tinha frete. E se eu mandasse pra minha casa, aí teria frete e tudo mais. Eu resolvi retirar na loja. Eu comprei no dia 17 de junho. E a gente só buscou na semana passada, né? Semana passada. Então, olha aí, quase sei lá quanto tempo demorou. Quase sei lá quanto tempo. Foi depois do meu aniversário. Demorou muito tempo. Muito tempo, Zé. Quase um mês, na verdade, né? Então, vamos lá. Esse aqui, ele estava de 499 por 259. Ele é bem over, ele é tamanho G, mas ele é bem overzão. Maravilhoso, estou apaixonada. Ele é grossinho, né? Ele é bem grosso. Ele é pra usar o dia que tá mais frio, assim, dá pra usar ele tranquilamente. Cabe bastante peça aqui embaixo dele, né? Então, ele é maravilhoso, assim, ó. Tipo, a cor dele, eu estava muito atrás de um blazer dessa cor. Só que eu não achei, eu resolvi. Aí o Arie só, compra, compra, compra. Porque eu estava meio enrolando, né? Compra, 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 que eu quero usar também. A sorte é que eu comprei, porque eu achei ele perfeito, maravilhoso. E eu queria um, que inclusive eles colocaram no site, mas acho que nunca veio pra Copa Brasil, que era, eu vou deixar uma foto aí. Ele é nesse mesmo estilo. Acho que até o tecido é igual. Eu acho que é o mesmo casaco, acho que só muda a cor. É porque ele é lilás, eu acho que até mesmo é beigoso, né? É ouvezão também. Então, eu acho que é a mesma coisa. Eu acho. Mas não entrou no site, porque tipo, eles colocaram coisa na promoção e mesmo antes da promoção já não tinha. Então, eu acho que eles só colocaram no site porque tem que colocar. Mas tipo, a peça nunca chegou a vir pro Brasil, sabe? As gringas estão usando muito lá fora. Eu acho que como faz parte da coleção, eles têm que colocar no site, mas não necessariamente vai ser vendido a peça. Então, como eu falei, esse aqui tava de R$499 por R$259 e agora no site eu acho que tá por R$129? R$199? Não lembro. É, só um adendo assim. Se vocês puderem, tiverem oportunidade, né? De verificarem. Quando a Zara entra em liquidação, é muito bom, porque realmente as liquidações são muito boas. Tem peças de muito mais da metade do valor, assim. É, o que eu recomendo vocês a comprarem é essas peças assim, ó. Tipo, que são de R$400, de R$500, R$600, que baixam. Camisetinha, eles dão R$20, R$30 de desconto. Então, não é um negócio que compensa. Eu, quando a Zara entra em saldo, eu procuro sempre comprar peças. Calça de alfaiataria, blazer, casacão, assim. Vai ter outro casaco que a gente vai mostrar ali também. É esse tipo de peça que eu recomendo que vocês a comprarem no saldo. São peças, mesmo estando mais baratas, são peças um pouco mais caras. Mas, tipo, eu prefiro do que gastar meu dinheiro em uma camisetinha que vai me dar R$30 de desconto e sabe, sei lá, tá? As coisas caras da Zara são as que realmente tem a qualidade boa. Tem camiseta que eu já comprei por R$59, que furou embaixo do braço. Então, é a mesma coisa que eu comprasse uma camiseta Renner, Marília, sei lá. Essa camiseta que eu tô por baixo aqui, na verdade, não é uma camiseta básica, né? Mas ela não é dessas mais baratas que tem na Zara, né? Ela é um pouquinho mais cara. Ela é um tecido de vincar. Ela é um tecido um pouquinho mais grosso. A gola também é um pouquinho mais grossa. Então, ela é um pouquinho mais cara do que a básica, a básica, né, mesmo? Que eu acho que é R$59, R$79, alguma coisinha. Eu acho que ela foi R$89, R$99 essa camiseta. Mas é uma camiseta que eu já tenho, o quê? Há um ano e ela tá praticamente nova, hein? Sim. Então, realmente, vale a pena você comprar uma coisa um pouquinho mais cara, mas que vai durar um pouquinho mais. É. Eu tenho coleção de blazers da Zara. Os blazers, eu confesso que eu nunca consegui comprar uma promoção, porque a primeira coisa é acabar, né? Tinha muita coisa no saldo que a gente tinha visto, que foi assim, ó. Um blazer de oncinha que eu queria pegar, que foi assim, ó. Rapidão. A gente mal entrou, já não tinha mais, né? E isso que a gente ficou ali, ó, tempão esperando, tipo, lançou as oito horas, oito e um já não tinha mais. A gente já tava no site, realmente, esperando. E não damos só. A minha peça, então, é essa daqui, esse é um casaco, né? É uma camisa. É uma camisa, né? Que eu também vou usar, né? Obviamente. Eu disse pra ele, compra! A mesma coisa que eu fiz com ela, fez comigo. Ultimamente a gente tá comprando peças que nós dois poderíamos usar, assim. É que caro, né, gente? É, não dá pra gente comprar uma peça pra cada um, né? Senão vai sair muito caro, então a gente ficava apitando por peças que nós dois podemos usar. Lógico que tem peça que só ela usa, tem peça que só eu uso, mas, né? A gente tenta mesclar. A gente tenta comprar, ajudar um ao outro. Essa aí, tu lembra quanto foi? Eu acho que foi 129, se eu não me engano. Agora, se eu não me engano, eu acho que ela tá por 99. Ela ainda tem nas áreas de Valorão e Camboriú que a gente viu no último dia que a gente foi, ainda tinha. Eu não lembro qual que era o valor dela antes, mas provavelmente deve ser um 40, 50% de desconto. Devia ser um 229, alguma coisa assim, que é o preço mais ou menos padrão, que ela é uma peça um pouquinho mais grossa, um pouquinho mais trabalhada, né? Ela não é aquele tecido fino. O Aris não gosta de camisas da Zara porque elas são muito transparentes, geralmente. Mas essas estampadas ele consegue comprar porque é uma coisa mais requintada. E ela é over, assim, também, né? Bem legal. É, mas também no mesmo estilo dessa aqui, ó. Dá bem pra ver, ó. Só que ela é camisa mesmo, dá bem pra ver que ela é camisa. E desse tom agora que a gente tá usando bastante, né? Os telosos. Tu, né? Eu. Eu uso coloridão. Eu uso tudo que me dá na pele. Eu tô mudando um pouco o meu estilo, né? Então agora eu tô optando por peças mais neutras e tal. Inclusive, vamos fazer um vídeo, comenta aqui embaixo o que vocês querem. Reagindo a nova coleção da Zara, né? Se durar, porque eu acho que já não tem quase mais nada porque as pessoas estão loucas. Não, não é comprando coisa. A coleção nova tem lá pra você olhar, mas não tem pra você comprar. É, eu acho que não sei. Dá pra gente fazer só reagindo mesmo, porque comprar nós não vamos comprar. É, comprar nós não vamos comprar mesmo, porque é uma coisa cara. Além de ser o olho da cara, não tem. É. Comentem aí se vocês querem. A gente podia fazer também um reagindo aos looks antigos, né? Podia. É, eu achei muito engraçado. Aquele teu da Disney é top. E também a gente pretende fazer um vídeo explicando pra vocês porque a gente gosta tanto da Zara, né? É basicamente o nosso guarda-roupa, quase. A próxima peça que eu comprei no saldo foi esta calça maravilhosa, que o Arsio também vai fazer o que? Vai usar, né? Compra, compra ela. Ele que achou a calça pra mim. Ele que achou. E aí ele chegou assim, ó, pra mim. Olha que linda! Olha que linda pra ela usar. E aí eu experimentei. E aí quando vejo, ele já experimentou também, né? Ele já vai ser donado a minha calça também. É uma calça de alvaitaria. Tem pregas, tem todos os detalhes. Maravilhosa. Ela tava de 229 por 99, se eu não me engano. Ela provavelmente é de algum conjunto, porque eu acho que tem um blazer também, né? Acho que a gente viu. Acho que a gente viu no site. Deve ter o conjunto, né? Deve ser o blazer e a calça. Então é essa calça maravilhosa. Imagina, é uma calça de 229 por 99. Olha quanto de desconto que eu ganhei, né? No final aqui, vamos fazer a somatória de quanto a gente gastaria sem o desconto e com o desconto? A gente vai fazer uma somatória de quanto a gente gastaria com o desconto e sem o desconto pra vocês verem quanto de desconto a gente recebeu comprando essas peças. É isso que eu digo pra vocês. Peças que valem a pena no saldo da Zara são as peças mais caras, que geralmente eles colocam mais desconto. Vamos pra próxima peça? Vamos. A minha próxima peça é essa carteira. É uma carteira que eu... As pessoas ali que eu sigo no Instagram, a maioria do pessoal tá usando. Então eu achei legal e realmente... É tipo meio jacos, sabe? Só que é uma versão super mais barata. Super. Ela foi 39 reais. Super mais barata? Existe isso? Deve existir. Nossa senhora. Ela foi 39 reais. Eu acho que era 79, eu acho. Preço normal. 129. Eu sei que foi um desconto bem grande também. É uma peça na verdade mais pra compor o look, né? E fica bem... Bem legal. É uma cor assim que não chama muita atenção também. É meio pastel, né? É meio pastel. O Anderson tá nessa nude, pastel, esses tons mais... Pastéis mesmo, é um marrom, clarinho, branco. É nessa vibe aí. Mas ele também tem o lado dele cor, assim. Mas é cor mesmo, sabe? É um laranjão. É um negócio... Ele tem esses dois lados dos vertentes. Ele não sabe qual que ele vai. Um pouco mais. Um pouco mais. Tem dias que eu tô a 5, mas não é básico, né? Mas é um look mais... É um dia um pouco mais... Menos cheguei. Pra chamar um pouco mais a atenção, outro dia é um look um pouquinho mais... É isso aí. A moda é isso, o estilo é isso. Vamos lá para a sua próxima peça, então? Vamos para a minha próxima peça. Que no caso é a nossa próxima peça também. Vocês estão vendo aqui que é tudo... Compra, que legal. Tava na sensação masculina, eu falei, Paz, o que que tu acha de a gente comprar esse aqui? Paz, que eu acho bem bonitinho. E tipo, tá super em alta, super tendência. É os tricôs, né? Esse aqui, ele é um card, digamos. Tricô com botões, tem os tricôs fechadões também. A tradução dele. Tem tricô sem manga também, que tá super em alta. Coletes, né? O tricô sem manga é legal, mas a tradução literal desse aqui é casaquinho de vovô. Parece mesmo, ainda mais por causa dessa gola. Então, esses tricôs que tem essas texturas aqui, esse efeito aqui, estão super em alta, então vale apostar. E a gente ia comprar um nude, né? Porque era só corretinha, a gente achou muito bonito. Estamos nessa vibe. Ah, eu tenho mais uma blusa lá. Esse aqui, eu não sei quanto que ele custava, mas se eu não me engano, acho que foi 129. Tem uma coleção bem legal da Zara, até vou deixar algumas fotos aqui pra vocês. Era bem legal, uma coleção assim que eu queria a maioria das peças, é. E aí ele moscou e não conseguiu comprar nenhuma. Eu moscuei e não comprei nenhuma. E tinha um tricô desse, mas ele não era todo aberto, ele era até a metade mais ou menos de botão só. Mas aí é praticamente a mesma coisa, só ele não era todo aberto. Que eu moscuei também e não peguei. Mas ainda bem que tu tem esse. É. Quase igual. Quase igual. Então esse foi 129, se eu não engano. Tudo que a gente não lembra a preço, eu vou deixar o preço aí pra vocês, que a gente não lembra mesmo. Mas eu acho que foi esse aí. E a gente estava mais interessada no preço de desconto mesmo. É. Não, a gente não estava tão interessada no preço que era antes. Mas claro que a gente sempre via, tipo, as camisetas, como eu falei pra vocês. A gente olhava mais ou menos o que estava realmente valendo. Porque R$30,00 a gente conta pra mais ou mais nada, né? Minha peça. Cheio. Essa é a peça dele mesmo. Mas não quer dizer que eu não vou usar também, né? É. Ela é uma camisa, né? Que eu achei. Uma camisa básica, assim. Mas ela tem uma textura assim bem diferente. Ela meio que lembra o pliçado. Eu acho que eu queria muito com essas pliçadas que estão super em alta. E ela meio que dá esse efeito, né? Não, é bem legal assim. É tipo uma envergadura. Ela também dá pra usar só ela mesmo, né? Ou se não, eu vou botar ela por cima. Com sobreposição. É, como sobreposição. Tipo assim, como ele tá aqui, colocar ela por cima. É, colocar ela e pronto. Foi R$69,00, eu acho. Ela é o preço que era antes do ano. O que a gente achar que ainda estiver no estoque da Zara, a gente vai deixar aqui nos comentários, tá? Dessas peças de iguais ao nosso. Porque ela já é difícil. Mas eu olhei esse aí, eu acho que tem. Só não sei o tamanho. Mas o que a gente achar, a gente vai deixar aí no... Uma história rápida de como eu não gostava de sobreposição. Eu sempre insisti pra esse menino usar assim, exatamente assim. Eu dizia, que legal, estiloso, coloca. Ele é gasta, ele é gasta. Igual o polo. Também falava pra ele, bota polo, fica legal. Dependendo da polo. Não precisa ser aquela toda cheia de cor, toda, sabe? De tiozão. Mas, né? Não. E agora ele tá mudando. Agora tá nessa. Tá nessa vibe. Não, inclusive, né? Olha aí, ó. Né? É, vamos esperar esse chão melhor pro final. Eu comprei essa aqui por insistência do Arlson, né? É, que são aquelas bermudas. Só que essa aqui, na verdade, é uma pantacour. Mas tem as bermudas que estão super em alta agora, né? Bermudas de couro, tem veta, tem marrons. E ela fica mais pantacour mesmo, essa aqui. E ela estava de R$199,00 por R$139,00. Essa aqui não foi muito bom desconto, não. Não tava um desconto muito grande, mas é uma peça de couro, né? É um couro fake, né? É, um couro fake. Mas é uma peça mais arrumada, né? Que dá pra fazer várias composições. Uma peça mais social, né? É. E é isso aí, na verdade. E eu fiquei muito indecisa. Será que eu compro? Será que eu não compro? Eu acho que vai comprar, vai comprar. Então tá, né? Depois se eu não usar, tu usa. É. É, porque assim, normalmente ela compra pra usar embaixo, ela tem mais calça mesmo de alfaiataria, ou se não, uma calça de índice. Não tem uma outra coisa assim que seja um pouco mais diferente pra usar. Não é? Aí foi onde eu insisti pra ela comprar. Tá aí, tudo bem. Pode falar da sua peça. Minha peça. O Alisson arrasou nas compras de calças da Dara. Vamos ver o descontão. É tipo essa linha aqui, né? Essa linha também foi um desconto. Porque agora também estou na vibe de alfaiataria. Tá só na vibe de alfaiataria, né? Essa camiseta aqui é mais ou menos a mesma coisa dessa daqui, que eu falei pra vocês. Ela é um tecido... É um tecido igual. É um tecido mais grosso, né? A gola também é um pouquinho mais grossa. E ela... Eu comprei um número maior que é pra ela ficar mais over. Acho que o tecido é igual, né? É. É o mesmo. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Quanto que ela foi mesmo? 49. 49? 49. Só que essa também não foi uma coisa que teve muito desconto, né? Mas como ele queria, qualquer desconto é levado. E como ela é uma... É um tecido mais... É um tecido mais grosso, né? Vale a pena. E ela também já não é um preço muito alto. Eu acho que ela deve ser um 99, mais ou menos. Preço normal dela. Então, por 59 tá valendo. 49? 49 tá valendo. Por 59 tá valendo, mas não 49. 50 tá valendo. Todas as peças que eu tô comprando, na verdade, eu tô mais ou menos imaginando como usar com as outras peças que eu já tenho, né? Mais ou menos do mesmo tom, ou... Isso é importante. Nessa vibe aí. Nessa vibe pascara. Com o Alisson, ele comprava muita coisa muito diferente uma da outra e ele nunca conseguia combinar, sabe? Aí eu não conseguia combinar as peças. Ele é uma pessoa dificultosa pra isso. Eu não. Eu gosto de usar minha criatividade e me desafiar pra montar os looks. Mais perentões possíveis. Ele não. Ele fica na cama. Meu Deus do céu, não é possível. Não é possível. Meu Deus do céu. Por que eu combino isso? O que eu combino aquilo? Aí eu falo as combinações pra eles. Não gosto. Por isso que agora eu tô prestando mais atenção nessa parte de saber mais ou menos o que eu tenho pra poder combinar. É, porque antes era um carnaval. E a próxima peça, que também o Alisson fez, né? Tudo aqui, ó. Armaro compartilhado agora. É este blazer oversized. Super oversized. Tá muito louco atrás de blazers, assim. É, as gringas tão usando muito, né? É masculino, do setor masculino, tá? Eu comprei o maior que tinha pra ele ficar bem grandão. Esse aqui, ele não é aqueles modelos super estruturados. Estruturados, né? No corpo, sabe? Eles são aqueles modelos mais slim. É, as peças, principalmente da Zara, né? A maioria delas agora tá vendo tudo slim. Que ainda é mais apertado ainda, né? Apertado não, mais ajustado no corpo, né? Isso. E esse aqui não. Esse aqui eu gostei quando eu encontrei ele. Eu não sei o preço dele antes, mas ele tava por R$179. Então só de tá R$100 mais barato que aquele outro blazer lá, eu já me encantei, né? E ele fica bem overzão. Eu amei. Tem muito... Ele tem uma textura legal. Eu gosto quando a peça fica mais comprida, assim, ó. Tipo essa linha aqui. Ele fica igual. Bem compridão. E quando fica bem grandão aqui também, ó. Eu gosto muito desse efeito. É uma peça de overzão verde. E esse aqui é maravilhoso. Eu vou usar também. É. Ele não é... Ele não tem forro, não tem nada demais, assim. Ele não é nem aquele tecido normal de alfaiotaria. Ele é uma coisa que tem uma textura. É, textura. É uma textura diferente, né? Mas mesmo assim, ele dá o efeito que eu tá procurando, tá? Do look. Então eu comprei ele. Se a gente achar também, a gente tá deixando aí pra vocês no box de informações. Qual que é a sua próxima peça? Quais são as calças que ele comprou agora? Então, essa calça aqui é mais ou menos na mesma vibe, então, das outras peças, né? Com tom marrom. Cinza. Cinza. Né? Nesse tom, assim, que eu tô migrando, vamos dizer assim. Ela fica um pouco mais larga também. Ela fica mais apertada, como vocês podem ver aqui na foto aqui ao lado, né? E é uma peça muito legal mesmo. Eu gostei muito dela. Muito mesmo. Eu acho que foi 99. 99, aham. A maioria das calças foi tudo 99. E provavelmente ela devia ser 200 e pouco, porém... Isso, nessa faixa aí. 229. Geralmente, a roupa masculina é sempre mais cara do que a roupa feminina. Por quê? A sociedade. Mas essa calça é muito boa. Tende a ser alfaiataria, mas ela é um pouquinho mais grossa, assim. Então, bem quentinha também. E ela tem elástico na cintura também que fica... Muito confortável. Minha última peça do saldo, mais linda de todas, não, mais linda é essa aqui, né? Que é o tio do corpo, mas é a segunda, né? Era uma coisa que eu tava não querendo. Há muito, 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 mas muito. Correção, estávamos querendo. É, porque eu acho que também tava do olho. Eu tinha comprado uma, tava super baratinha, antes mesmo, falta começar. Só que aí eu não gostei dela, achei que não deu o efeito que eu queria, e aí eu... Na verdade, eu acho que ela não era tão estruturada, assim, não era mais... Não, ela não era trent, ela era com casaco todo, assim. E aí a gente queria muito um trent coat caramelo. Finalmente, compramos um trent coat caramelo. Maravilhoso. Perfeito, assim, ó. Vocês não têm ideia do que que é isso aqui. Ele fica realmente muito bom, não só pra ela, como pra mim também. Ele é um modelo mais unisets, né? Ele não é aquela coisa que é a cintura, nem nada. Ele é bem overzão, bem caidão, bem... Ele não tem as curvas. É, se eu não me engano, ele eu achava por 500, 600 reais, algo assim. Essas peças, assim, são super, de super qualidade da Zara, mas também são super caras, né? Quando vem pra cá, Brasil, até lá fora mesmo, assim. Pra comprar, também é mais carinha. Mas é, tipo... É uma coisa que vai durar, assim, o resto da minha vida. E... E ele estava por 299. No outro saldo, eu também tinha comprado um casaco. É, um trent também, mas aí ele é mais ultradão. Ele é transpassado aqui, é rosa e em preto, daí esse aí eu acho que não pode se associar. Mas ele também, aquele lá também era de 500 e pouco por 299. Essas são as peças que ela falou no começo do vídeo, que realmente vale a pena, né? Uma peça de 500, 600 reais, pela metade do preço, com a qualidade, que realmente vai durar muitos anos, velho. Essas peças mais caras são realmente as peças que valem por na Zara. Peça baratinha, como eu falei pra vocês, não tem tanta qualidade. E também, quando tem saldo, não tem tanto conto. Mas esse aqui é perfeito. E a minha mãe não para de dizer onde é que eu vou usar esse aqui. Gente, eu vou usar aqui em boné mesmo. Não tô nem aí. Eu já usei, inclusive, vou deixar uma foto aqui pra vocês do look que eu fiz com ele. Porque eu aproveito. Não adianta, não saldo que eu aproveito pra comprar esse aí. Tô esperando uma viagem pra Nova York, também, dos dois nos casados. Vou esperar a panelinha passar aí pra nós aproveitar mais. Eu amo comprar casaco, amo comprar sobre poção, blazer. Eu já não tenho mais onde enxerar, mas é o que eu vou comprar sobre poção. Realmente não tem mais aonde colocar, gente. Tá caindo pra fora do guarda-roupa. Não vou fazer a sua, né? Essa aqui é uma calça, ela pareceu, né? Então, viu? Eu perdi, né? Porque tem mais uma peça aí do saldo que ele lembrou. Eu não tenho mais nenhuma de saldo. Essa aqui, então, é uma calça. Ela parece ser branca, mas ela é off-white, certo? Uma calça de alfaiataria. Ela tem um tecido um pouco mais grosso também. Não é... Não fica transparente, porque pra ele é uma coisa que pesa muito. É isso. É. Todo mundo, eu acho, né? Eu não gosto realmente de coisa que fica parecendo. Não, mas que ele tem mais uma tatuagem no braço, né? A gente já pensou. Uma camiseta transparente. Eu tenho bastante problema com camisa, principalmente. Camisa branca eu boto e fica parecendo a tatuagem. Então, eu não gosto, na verdade. Voltando à peça, ela é muito confortável também. Ela estica, né? Estica, estica um pouquinho. Ela meio que dá uma esticada, assim. Ela não é aquele tecido completamente... Com R$99,00, ele comprou uma camisa. Me diz uma coisão, daqui você vai comprar uma calça com uma qualidade de alfaiataria que nem tem essa daqui por R$99,00. Você vai na Renner, na CA, não consegue. Lógico, tem nesse mesmo preço, mas não é a qualidade que tem essa daqui. Acho que nem tem por R$99,00. E nem o corte, né? Porque o corte dela é muito, muito bom. Essa é a questão da Zara, sabe? O estruturado da peça. A gente vai voltar nesse tópico num próximo vídeo pra vocês. Mas só pra vocês terem uma ideia, né? Esse tipo de peça você não vai conseguir encontrar na Renner ou na CA. Se encontrar, não vai ser desse jeito. É, que tem mais ou menos esse mesmo preço, né? De R$100,00, R$100,00 e poucos reais. Não, não é nem pelo preço. É pela peça mesmo. Em si, é. Pela peça mesmo. Tu não vai encontrar. Até as calças jeans da Zara são diferentes das outras calças. Não só o tecido, como o modelo, tudo. O corte, né? Não vai achar uma alta festa. A finalização da peça. Porque normalmente quando você compra peças dessas da Renner e da CA, vem aquela linha aparecendo. Tem uma parte que não tá bem costurada. Então a qualidade realmente da Zara não tem nenhum que discutir, né? Tá então o Alisson falar sobre sua última peça do saldo, antes de a gente comprar. E a última peça do saldo, então, é esse suéter aqui. Ele é um suéter... É um nude, né? Não chega mais a ser off-white, né? Porque ele é meio marronzinho, assim. Nessa mesma vibe ali das outras pestas, né? Que eu tô comprando agora. E ele foi R$99,00. Ele tava R$199,00. R$100,00 de desconto. R$100,00 de desconto. É aí que o desconto vale a pena. E ele é muito bom também, bem quentinho, né? E também tem essas texturas, assim. Por fora, assim, se tu pegar ele, tu vai achar que ele não é confortável. Porque ele é meio áspero. Mas ele é. Mas dentro ele é bem fofinho. Bem fofinho. E ele é nessa vibe ali que eu tava das outras peças, né? Dá pra combinar com várias peças agora que eu tenho, novas, né? E eu me fiz realmente nesse saldo da Zara. Fora do saldo também, né? E foi. Convenhamos. É. Minha peça fora do saldo da Zara foi essa calça slouch ou bag, como vocês preferirem chamar. Eu tô com falta de calça jeans, porque a gente ia viajar, pra quem não sabe, me abriu, né? Pra fora. E aí a gente tinha feito uma limpa no guarda-roupa. Por isso que a gente teve que fazer as compras aqui. Porque a gente fez a limpa e tal. E aí doou. E aí... Vendemos algumas peças. E aí eu acabei tirando bastante calça, porque eu ia comprar fora e tal. E aí meio que fiquei sem calça jeans e outras calças. Por isso que eu comprei essa aqui de alfartaria, que eu tô bem na vibe, né? Também. Né? Quase não gostou. Ela é bem fininhazinha, assim. Mas ela é bem gostosinha. O tecido dela é bem gostoso, né? Mas é ela que eu tô falando. Vou voltar pro que eu tava falando aqui. Essa aqui. Eu tenho uma dela escura. Ela tem vários tons. Acho que tem preta. Várias cores. Acho que é essa aqui que tem no site ainda. Vou deixar o link no box de informações pra vocês. Ela é uma calça bag, slouch, super em alta, tendência. E clarinha. Eu amo o tom de calça clarinha, assim. Que eu acho que fica lindo. Tipo assim, nudezinha, assim. Com caramelo. Eu amo. Topíssimo. E aí eu resolvi investir nessa aqui também. Porque é um modelo de calça que eu gosto bastante. É uma coisa muito bonita. Né? Essa eu não vou poder me associar, né? Não vai gostar. Porque ela é realmente um modelo muito bonito, né? Eu já tinha... Como eu falei, eu tenho a mais escura dela. E eu gostei bastante. E eu resolvi investir na marca clarinha também. Porque a única calça clarinha que eu tinha... Era uma boyfriend. Todo mundo já tá cansado de ver a versão que eu já usei ela. Que ela tava realmente despedaçando. Tava realmente despedaçando. Tava porque ela ainda tá... Ela tá guardada lá. Tu acha que vou deixar de usar? Tá despedaçando a calça. Mais umas duas lavadas. Eu acho que não dá mais pra usar. E essa aqui, ela não tava um saldo, né? Então ela faz preço normal R$199. É um preço razoável pra uma calça jeans, né? Eu, desde comentando por gente, eu comecei a prestar atenção em qualidade. Em vez de quantidade, né? Nas peças. E parei de comprar nessas lojas que a gente paga muito barato. E que a calça não dura. Até calças da Zara mais baratas também. Tipo aquelas de R$169. Tem que cuidar muito. Porque no meio da perna ela desgasta. Ela acaba fazendo rasgo. Principalmente pra quem tem coxa colada, tipo eu. Então eu prefiro investir nas peças, nas calças jeans mais caras. Que eu sei que vão durar. E não nas mais baratinhas da Zara. Que eu sei que vai acabar rasgando no meio da perna. Eu vou ter que doar, ou cortar, ou fazer algum... Doar não, né? Eu serzi umas calças. Porque eu não sabia nem que dava pra fazer isso. Mas eu mandei serzi. Mas não fica, não adianta não. Não dá pra usar. E aí por isso que eu invisto em calças mais caras. E homem também tem calças muito caras na Zara. Por que cargas d'água? Agora eu não sei, porque aquele dia que a gente foi no shopping eu vi uma de 329. Mas também tinha uma feminina por esse valor. Por que? Faço ideia. Porque pra mim era uma calça de qualquer. Igual as de 139. E essa daqui é a minha peça fora do salvo. Eu amei essa calça que eu fiz pra mim. Não me baque. Ela é... Como homem não tem coxa, o negócio não passa na minha coxa. Ela é vintage, né? É uma calça vintage. Olha, você tá nessa vibe, ele não quer mais usar calça skinny. Ele quer usar suas calças mais soltas, sabe? Pra mim já deu as calças skinny. E ela é vintage, ela não tem a perna tão comprida, né? Ela não fica toda... Por ela ser um pouquinho mais larga, né? Poderia ser que no pé assim ficasse toda enrugada. Mas como ela tem a parte curta, ela não fica assim. Fica muito, muito boa mesmo. Maravilhosa. Amei ela. É uma calça muito boa. E sem falar na qualidade, né? Sim, o tecido dela é um tecido grosso, né? É grosso. A única coisa que eu não gosto dessas... De algumas calças da Zara, é que elas não vêm zíper aqui no meio. Vêm botão. Mas dá pra relevar. Não gosto muito, mas dá pra relevar. Tinha um ano saldo lá no... Só porque ele tá pensando em pegar, só que era o tamanho maior que a dele. Eu não sabia como nada pra experimentar. Tinha meio assim, né? E como é uma cor... Tava por 99. Era uma cor mais escura, né? Que essa daqui. É. Mas eu tô feliz mais. Muito massa. Muito linda essa calça mesmo. E foi isso, gente. Foram essas novas compras. Espero que agora a gente pare de gastar, né? A gente fez a somatória de todas as minhas peças. Fora a última calça que eu mostrei pra vocês, que não tava no saldo. Deu 2.048. 2.084. 2.084. Não sei. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis peças. 2.084 reais. Agora a gente vai fazer o desconto pra vocês. O total do saldo das seis peças deram 1.104. Diminuir aí o de 2.084 pra ver. 980 reais de desconto. 980 reais de desconto. Vocês tão vendo o descontão? É muito desconto, né? É muito desconto, né? Tipo, se tu pegar todas as peças assim, tu vai achar mil reais muito caro, né? Realmente é muito caro. É, bem caro. Mas poderia ser mais, né? Poderia ser dois mil reais, já pensaram? Nossa senhora. Agora tu... Então o total do Alisson sem o desconto foi? 1.193, é. Sem o desconto. Não sei se seria a peça que não daria a peça. Porque as peças dele foram mais baratinhas. A calça xadrez que a gente achou que era a mais barata, ela tá 329. 329. 329. Por 99 ela serve. Agora a gente vai somar aqui pra ver quanto foi o desconto dele. O total do Alisson, com o desconto, todas as peças deram 583, menos 1.193. 610 reais de desconto. Deu mais 50% de desconto. Força de desconto. Então vamos somar o meu com o dele. Provavelmente deu desconto meu. Mas no caso, o meu deu 1.980 reais de desconto, eu acho. E do Alisson deu 610 reais. 980 mais 610. A gente recebeu 1.590 reais de desconto. A gente economizou, né, 1.590 reais. 1.590 reais. Tá bom pra vocês ou não? É isso que a gente fala, né, da promoção da Zara. E tipo, são coisas que tu vai comprar, mas tu vai usar por muito tempo. A gente procura comprar coisas mais certeiras também. Não coisas que estão na moda, que daqui a pouco não vão tá mais. Ou até pode ser, né, tipo aquela pantacura ali de couro. Ela até tá na moda. Pode depois não tá mais, mas não quer dizer que eu não vou poder usar, entendeu? São peças que, realmente, a gente vai continuar usando por muito, 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 muito tempo. E é isso, gente. Esperamos muito que vocês tenham gostado do vídeo, de ver as nossas comprinhas. De... Estamos compartilhando a nossa sabedoria aqui com vocês. Né? A gente quer muito trazer esse vídeo pra vocês falando por que a gente gosta tanto da Zara. E também a gente vai falar o bem real, assim, pra vocês. Claro que a gente ama a Zara, mas tem coisas que a gente não gosta muito também, né? Mas, às vezes, assim, pra nós aqui no Brasil é a melhor Fast Fashion que tem pra comprar coisas... A melhor opção que temos aqui por enquanto. E é isso. Esperamos muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de dar um joinha aí pra você dar divulgação. Se inscrever no canal pra quem ainda não é inscrito. Ativar o sininho pra receber as notificações sempre, que é postar vídeos novos. E seguir a gente lá no Instagram. A gente tá sempre compartilhando conteúdos e looks incríveis com vocês por lá. Inclusive com todas essas peças aqui. Maravilhosas. E é isso. Beijinhos no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.